Os meus pais sempre foram da igreja protestante, desde que eu era muito pequena. Com 13 anos de idade eu comecei a namorar um garoto 3 anos mais velho do que eu, 16 anos. Ele veio de uma família que era protestante antes mesmo dele nascer, de geração a geração. No começo, eu e esse meu namorado, nós não tínhamos amizade. Nós éramos namorados, mas não amigos. E ele era muito, sempre foi um rapaz de muita fé. Então ele participava não só dos projetos dentro da igreja, como de qualquer projeto que a igreja viesse a fazer fora de lá, né? Ele sempre estava muito ativo, ele sempre era muito participativo, ele gostava de tudo que acontecia ali dentro. Até que uma vez ele começou a participar desses projetos fora da igreja, começou a pregar também para escolas, em outros lugares públicos, e nisso ele conseguiu converter uma garota que era do ensino médio dele, né? E foi muito legal ele ter conseguido a conversão dessa garota, porque na nossa igreja não tinham tantos jovens. Então seria mais legal, porque ela estaria mais próximo, seria sensacional. Acontece que nós moramos no interior, bem interior, longe da cidade. E aqui onde nós moramos, tem várias e várias fazendinhas, sítios, lugares. E essas meninas que se converteram, porque foram duas, elas moravam nesse lugar. Uma, eu vou chamar ela de Maria, que é a mais velha, que é do ensino médio, que estudou com o meu namorado. A irmã dela é a Fátima, que é mais velha do que eu um ano, mas é mais nova do que a Maria. Só que aqui onde a gente mora, é um interior, bem interior, longe da cidade. A minha família mora aqui de gerações e gerações, já a família do meu namorado se mudou pra cá. E como essas garotas se converteram, os pais do meu namorado convidaram elas pra que elas viessem aos finais de semana, porque além da nossa igreja ter o culto, no sábado de manhã e domingo pela noite, ainda tinham projetos na sexta-feira pela noite e domingo de manhã. Então, elas poderiam participar de tudo. E nisso, elas poderiam passar o final de semana na casa do meu namorado, e assim elas poderiam participar, né, de tudo que viesse a acontecer na igreja. Eu não fiquei com ciúmes, muito pelo contrário, eu achei sensacional. A ideia, na casa do meu namorado, é os pais dele, ele e a irmã mais velha dele. Então, eu achei que poderia estar tudo bem. E aí, essas meninas começaram a frequentar. O meu namorado vinha na minha casa e frequentava a minha casa. Eu não frequentava a casa dele porque eu só tinha 13 anos e meu pai era muito rígido, eu não deixava. Enfim, o tempo foi passando e elas começaram a frequentar bastante a casa dele, né? E isso começou a não ser um problema pra mim até eu começar a querer me aproximar da Maria. Eu queria me tornar amiga dela, já que ela tava se tornando amiga do meu namorado, mas era nítido que ela não queria muito a minha amizade, ela queria a amizade dele. E eu comecei a perceber isso, só que como eu disse no começo, eu e meu namorado, nós não nos comunicávamos tanto, nós éramos muito mais namorados do que amigos. Então, eu não falei nada sobre isso. Acontece que além dela ir na sexta-feira pra casa dele e ir embora na segunda-feira, eles começaram a vender produtos juntos, a trabalhar juntos. E aí, ele começou a ir pra casa dela. E no que ele ia pra casa dela, ele ia e ficava até quarta, quinta-feira lá. E ele sempre me comunicava, sempre me ajudava que tava indo, que tava fazendo esse trabalho, que eu sempre incentivei ele, mas automaticamente ele ficava sem internet. E eu ficava sem me comunicar com ele. E isso começou a me dar muito gatilho, começou a me dar crises de ansiedade, vontade de saber onde ele tava, como é que ele tava. E começou a ficar muito complicado, porque muitas das vezes, ele ia pra casa dela e aí ele voltava numa quinta e quando ele voltava, ela voltava com ele. Então, eles estavam passando muito mais tempo juntos. E eu era namorada dele e eu tava me sentindo de lado, principalmente porque eu pensei que nós poderíamos ser um trio, só que não, eu não estava participando disso. E eu não estava conseguindo falar pra ele que isso estava acontecendo. Até que chegou uma vez que eu tava na igreja e eu comecei a perceber que a Maria falava muito dele. Ela falava dele o tempo inteiro. Ela ficava falando bem, elogiando, tratando ele, sabe, com muito carinho. E eu muito incomodada com toda essa situação. Até que uma segunda-feira era o meu aniversário. E ele simplesmente foi e ele não me falou quando voltava. E ele sempre falava quando ia e quando voltava. Então, eu pensei que ele iria numa segunda e voltaria numa terça pra passar meu aniversário comigo. Só que não, ele não voltou. E eu entrei em contato com a irmã dele pelo direct, perguntando. E ela disse que eu tava na casa dele e provavelmente voltaria na quinta, como sempre. E aquilo me deixou muito incomodada. Porque era o meu aniversário. Como que ele não passou o meu aniversário comigo? Então, aquele dia, eu decidi que eu ia falar o que eu tava sentindo, que eu tava incomodada, o que tava acontecendo. E eu ia falar. Então, eu esperei ele chegar. E eu lembro que eu chorei muito. E eu falei pra ele. E eu, sim, nesse período, eu comecei a tratar ele mais frio. Eu comecei a ser mais seca. Antigamente, eu era gentil, simpático. Falava com todo mundo, era sorridente. Mas de tanto a Maria me causar gatilhos ruins. De tanto eu não saber como agir diante dessa situação. De querer ter amizade também. De participar dessa amizade. E não estar incluída. Eu comecei a mudar totalmente meu jeito de ser. Meu jeito de pensar. Eu comecei a mudar totalmente. E nisso, eu acabei falando pra ele tudo o que eu tava sentindo. Falei pra ele. Chorei bastante. E eu era bem grossa, às vezes, sabe? Eu tratava ele mal. Mas ele sabia que o jeito que eu tava tratando ele, era por conta do que tava acontecendo. E eu falei que foi uma gota d'água. Como que ele não fala comigo? Não está comigo no meu aniversário. Que a namorada dele era eu. E diversas vezes, eu já fiz ele escolher entre eu e ela. Mas na minha cabeça, na minha maturidade, pra mim era errado. Eu proibia a amizade dos dois. Ele tinha que fazer o que ele se sentisse melhor. Eu queria o bem dele, sabe? E eu sempre deixei isso muito claro pra ele. Eu queria o bem, mas tava me fazendo mal. Então, a amizade dele estava me adoecendo. Então, isso tava sendo, assim, uma loucura. Uma conturbação na minha mente. Mas depois que eu falei isso pra ele, ele disse que não ia mais pra casa dela na segunda-feira. Que ia ficar só pros projetos final de semana. Que me amava e que preferia estar comigo. E o que me tranquilizava. Porque ele sempre foi esse cara sensacional, né? Aí, beleza. O tempo foi passando. E eles foram convidados pra participar de um projeto. Porque o meu namorado sempre quis trabalhar na obra do Senhor. E aí, eles foram convidados pra ir pra um sertão. Porque eles iam vender livros e ganhar uma bolsa, né? Da igreja. E quando a Maria soube que o meu namorado ia, ela decidiu ir com ele. O que eu não gostei nadinha. E eu deixei muito claro isso pra ele. Que eu não estava contente. Que eu não estava feliz com isso. Tipo, vai, toda aquela preocupação voltou à tona de novo, sabe? Tava aquele grude, aquela sensação. E, enfim. Eles acabaram indo juntos pra lá. O que foi muito difícil pra mim. Porque em relacionamento à distância é muito complicado. Mas a gente continuou namorando. E me entristecia muito toda essa situação. Inclusive, teve um episódio que eu não contei pra vocês. Que ela chegou na casa dele. Era sexta-feira pela tarde. A mãe dele foi pro salão com a irmã dela. A irmã dele, minha cunhada, foi pra casa da tia. E o pai tava trabalhando. E quando eu questionei ele. Peraí, se a sua mãe saiu com a irmã dela. A sua irmã saiu pra casa da sua tia. Seu pai tá trabalhando? Onde tá você e a Maria? E ele simplesmente me respondeu. Fica tranquila que ela não estava no meu quarto. Mas eu não acusei dela estar no quarto dele. Tipo, não passou isso pela minha cabeça, sabe? E eu fiquei muito encucada com essa história. Então, assim, até hoje eu não sei se eu acredito nessa versão deles. Eu não acredito se realmente eles não tiveram nada. Eu só sei que foi uma confusão mental. Então, quando eles foram à distância juntos pra esse estudo no sertão. Eu stalkeava não só ele, não só ela. Como todo mundo que estava participando do projeto. Todos os dias eu entrava e tentava saber de tudo. Tudo. Tudo que tava acontecendo lá. E aí, eu peguei. E um dia, ele simplesmente me disse que ia voltar. Porque ele não tava gostando. Não tinha se adaptado. Não era o que ele esperava. Não queria e queria voltar. E eu, claro, eu apoiei ele. Até porque relacionamento à distância, eu admiro quem tem. Porque eu não quero ter nunca mais na minha vida. É muito difícil. Então, eu apoiei com que ele voltasse. Se era o que o coração dele sentia. Então, beleza. E eu descobri que quando a Maria descobriu que ele ia voltar. Ela entrou em contato com todos os pastores. Com todas as pessoas da nossa igreja, da nossa cidade. Pra convencer ele que ele tinha que ficar lá. Inclusive, ela usou a frase que o projeto não ia ser a mesma coisa sem ele. Mas, mesmo assim, ele veio embora. E quando ele veio, ele veio totalmente diferente. Nisso, gente, já foi uns três anos aí de relacionamento, sabe? E aí, ele voltou totalmente diferente. Aí, ele voltou mais comunicativo. Me falando tudo o que estava acontecendo. Me falando o que tinha acontecido e tals. E a gente começou a ser mais amigos. Diferente de antigamente. Começamos a nos falar mais. A nos comunicar mais. A sermos mais pegados um com o outro. E, com o tempo, como ele sabia que a relação dele com a Maria causava um distanciamento entre eu e ele. E que eu mudei muito o meu jeito de ser por conta dessa relação deles. Que eu me tornei uma pessoa mais fechada. Mais enciumada. Mais insegura. E ele sabe que isso foi provocado por conta dessa amizade. Ele começou a ignorar as mensagens dela. Que ela sempre mandava mensagem. Perguntava como é que ele estava. Estava sempre muito presente. Ele começou a ignorar. E ignorar. E chegou o momento em que ela parou de mandar mensagem pra ele. O que, sinceramente, eu gostei. E a nossa relação evoluiu muito. Nós começamos a ficar mais próximos, mais amigos. E, nessa época, eu já estava com 17 anos. E, aí, meu pai começou a permitir com que eu frequentasse a casa dele. E eu falei, não, beleza, né? Quando eu comecei a frequentar a casa dele. Lembra que eu falei que a Maria tinha uma irmã mais nova? Que é um ano mais velha do que eu, a Fátima. Ela continuava frequentando a casa do meu namorado. Dormindo na casa deles. E frequentando a igreja. E, aí, eu peguei e comecei a prestar atenção. Em que a família dele tratava ela com muito mais amor. Com muito mais carinho. Com muito mais atenção. Chamava ela por apelidinho carinhoso. Sendo que a namorada do filho deles era eu. E eu sentia essa diferença. E, por mais que eu tentasse, quisesse. Eu dei espaço. E me sentia desconfortável. E eu falei, eu não vou frequentar essa casa. Eu estou desconfortável. Eu não vou ficar frequentando. Eu não vou ficar passando por isso. Entendeu? Eu deixei claro pra ele o que estava acontecendo. E já teve diversas discussões ali. Por conta disso. Porque eu... Ele queria com que os pais, né? Tivessem mais esse abrigo comigo. Mas não era. Por mais que vocês viessem falar. Ai, ela estava presente há muito tempo. Ela é da família. Tá, ela é da família. Mas a namorada dele sou eu. Então, assim. Não tem que existir uma diferença no tratamento. Eles também precisam me tratar com amor e com carinho. Porque quem está com o filho deles sou eu. Então, eu também farei parte da família. E mais do que essa garota. Que nem é parte da família de verdade. Até que teve um dia. Que teve um passeio da igreja. E a gente ia pra praia. E a Fátima até foi também. E aí, a gente foi na sexta e voltar no domingo. Só que na minha cabecinha, eu pensei comigo. Peraí. A gente vai voltar no domingo, oito horas da noite. Os pais dele nunca faltaram culto na vida. Eles vão todos os domingos. Então, eles não iam faltar esse culto também. Só que o passeio chegaria na cidade umas oito horas da noite. Ou seja, na metade do culto. E se ela estava hospedada na casa dele. E os pais iam estar na igreja junto com a irmã. Significa que eles iam ficar sozinhos em casa. O que eu não queria nada. Porque eu não queria. E ela sempre foi uma menina assim. Doce. Inocente. Querida. Até um pouco soncinha, sabe? Mas não sei. Algo me convencia que não era totalmente assim. Então, eu falei pra ele. Eu falei. Olha. Eu não quero que vocês fiquem sozinhos. Eu não quero. Porque na minha cabeça já veio. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que sofrer com essa garota. Do jeito que eu sofri com a Maria. Eu já sofri tanto com aquela garota durante tantos anos. Sabe? Tendo que ficar engolindo. Muitas vezes eu me sentia culpada por afastar a amizade dos dois. Já que ele jurava de pé junto que eles eram só amigos. Aquilo ia me corroendo por dentro. Então, eu não queria. Já me sentia culpada. Não queria que isso viesse à tona de novo. Agora com a irmã dela, sabe? Então, eu falei pra ele. Olha só. Eu não quero. E será que tem como você falar com seus pais? Pra quando for acontecer de vocês ficarem sozinhas em casa? Pra que ela não vá? Ou que fale pra ela, pra ela em horários diferentes? Pra evitar com que isso acontecesse? E ele disse, tudo bem. Ele me deu o maior apoio do mundo. Inclusive, ele falou, você quer que eu fale pra ela que eu tô sem a chave de casa? Que aí eu vou ter que ficar do lado de fora e tal. E aí eu falei, não. Porque eu não quero que vocês fiquem do lado de fora conversando até os seus pais chegarem. Não faz sentido isso também. Tá errado isso. Pra uma jovem cristã ficar sozinha com um homem dentro de casa. Cara, pra nossa religião isso é muito sério. Não dá pra brincar com isso. Então, ele sabe que eu estava certa nesse ponto. E eu acho que nenhuma mulher quer o seu par sozinho com outra mulher dentro de casa. Ainda mais depois da experiência que eu tive. E aí eu falei, se você não fala nada, eu falo. E ele falou, tudo bem. Pode falar. Quando nós chegamos na cidade, eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Só falando, olha, quando você for voltar pra cá, pra cidade, que você for ficar aqui. Toma cuidado. Porque já aconteceu uma vez dela ir na sexta-feira pra lá, sendo que não tinha culto na sexta. O culto era só no sábado à noite. Então, pra que ela foi na sexta pra lá? Entendeu? E aí, não tinha ninguém em casa e ela ficou sozinha com o meu namorado. O que o meu namorado não tá nem aí pra ela. O meu namorado não é amigo dela, como é da Fátima. Não tem muito diálogo com ela. Não tem muita proximidade com ela. Sabe? Só que eu sentia que ela tentava esse entrosamento. Então, já tinha acontecido uma vez deles ficarem sozinhos. E isso é muito desgastante pra uma mulher, sabe? A mente da gente não fica em paz em saber disso. Então, pra evitar que isso viesse a acontecer de novo, poxa, a Maria já foi embora. Agora a Fátima tá passando pela mesma coisa que a Maria. Não dá. Eu preciso me posicionar. Até porque eu não sou mais uma criança de 13 anos. Agora eu sou uma menina que tô me tornando uma mulher e preciso falar o que tá acontecendo. Então, eu mandei mensagem pra ela. Olha, da última vez, né? Você veio na sexta-feira. Não tinha culto. Você acabou ficando sozinha. E talvez isso não seja tão legal. Então, toma cuidado pra nas próximas vezes que você vier a ficar na casa da família dele, você não ficar sozinha com ele. E eu mandei pra ela, assim, uma boa, sabe? Pensando que ela ia me entender. Que ela ia super falar o que e tal. E não. Essa menina ficou revoltadíssima. E ela começou a falar pra mim que ela era da família dele. E eu falei pra ela que não. Ela não era da família dele. Entendeu? E aí ela não era e nem se quisesse, entendeu? Quem estava construindo a família com ele era eu. Mas ela não era da família dele. Ela disse que eu era sem consideração e que eu não era um exemplo de cristão. Aí eu virei pra ela e falei, olha, eu não tenho que ter consideração por você. Nem te conheço. Nunca quis ser minha amiga. Então, não tem por que eu ter essa consideração. Não sou eu que tenho que ter essa consideração. E eu também não quero ser exemplo de cristão pra ninguém. Entendeu? E aí ela falou um monte de coisa pra mim. Enfim, eu nem respondi porque eu nem esperava que ela fosse me tratar com aquela grosseria que ela tinha me tratado. E aí eu falei com o meu namorado pra conversar com os pais. Ele disse que conversou com os pais, deu o maior rolo, mas ele não quis me contar detalhes. Só sei que ele vivia brigando com os pais dele pra me defender, sabe? Eu não sei o que acontecia lá dentro, mas ele nunca me envolveu. Ele nunca me contou o que realmente a família dele achava de mim ou pensava sobre mim. Mas ele sempre me escolheu, que pra mim era o que valia. Bom, acabou que ela parou de frequentar a casa dele e começou a frequentar a casa do meu primo e da minha prima, que são casados, né? E eles frequentam a igreja. E é engraçado que ela tem família na cidade. Por que que ela não ficava na casa da própria família dela, né? E depois que ela começou a frequentar a casa dos meus primos, se o culto era sexta-feira à tarde, ela chegava na sexta-feira pela manhã e ia embora na sexta-feira pela noite. Ela não ficava dormindo. Então a liberdade que ela se dava lá dentro da casa dele era muito grande. E eu, sinceramente, não me sinto mal de ter cortado isso, né? A Maria, de vez em quando, vem pra nossa cidade, beleza. Ela fica, mas ela sempre volta de novo pros projetos. Hoje, nós estamos juntos há muitos anos, né? A gente é um casal, assim, no meu ponto de vista, sensacional. Que a gente tem tendência a ter uma família linda, maravilhosa. Eu sou muito feliz com isso. E eu conto essa história porque muitas das vezes a gente não se sente à vontade de falar o que a gente sente. Mas eu comecei a perceber que ninguém ligava pro que eu realmente sentia. Por isso mesmo que qualquer mulher que vier a tentar entrosar, entrar no meio e tal, eu não vou ficar calada, né? Eu não vou fingir que eu não tô vendo. Até porque eu tenho apoio dele. Ele não me dá nenhum motivo pra sentir ciúmes. Ele é uma pessoa que me apoia em todas as minhas decisões, em tudo que eu vou fazer. Ele é um cara bom. Então, eu valorizo esse cara bom. E eu não quero perder esse relacionamento. Como ele também não quer me perder, e ele já me provou isso várias vezes, né? Mesmo diante de toda a situação, a gente passou por um tubilhão. E no final das contas, a gente conseguiu ficar juntos. Eu conto essa história porque tivemos muitas pedras no nosso caminho. Muitas pessoas que tentaram atrapalhar. E eu tenho certeza que se eu tivesse desistido, ou ele tivesse desistido, a gente não estaria juntos hoje. Mas a gente lutou um com o outro, continuamos orando, continuamos juntos. E eu espero que a gente seja feliz por muitos e muitos anos. Oi, minha Katz, tudo bem com vocês? Bom, quando ela me contou essa história, eu fiquei me perguntando, né? Como é que ela ia pra casa dele na segunda e voltava na quinta? Será que era no meio da pandemia, não tinha aula? Porque... E o estudo? Onde fica, né? Ou será que era tudo bíblico? Mas, enfim, o ponto da questão não é nem esse. Muitas das vezes, a gente, pra tentar proteger o outro, é engraçado isso, né? Pra não privar o outro, pra deixar o outro livre, a gente acaba se magoando e a gente acaba não se comunicando. E o ponto dessa história é a comunicação. Depois que ela falou o que ela sentia, o que ela pensava, o que ela achava, o que tava acontecendo, ele conseguiu ter o entendimento com amplitude e ajustar aquilo que não tava legal pra eles poderem dar andamento na relação juntos. Muito importante a confiança que ela teve nele, né? Mesmo tendo aí uns pontos em que ela duvida que ele fez ou não fez em ficar sozinho ou não ficar sozinho com ela. Mas o mais importante é que vocês conseguiram superar. E muitos relacionamentos hoje em dia, gente, se vocês perguntarem aí casamentos de 20, 10, 20, 30 anos de relacionamento, sempre vai ter histórias que alguém chegou, que mexeu com o seu parceiro, com você, que balançou a relação. Mas o mais importante é vocês seguirem firmes no propósito, olhar um pro outro dentro da relação e falar mas é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu escolho. Isso aqui é diversão e passatempo, e isso aqui eu não quero pra mim. Então é um exemplo, né, de relacionamento que prosperou. Parabéns pra vocês. Já teve alguma relação assim, que começou na sua adolescência e você continua com essa pessoa até hoje? Me manda sua história no storiescanaldietepaula.com Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.